Olá, senhoras e senhores, está no ar a Opinião Livre, aqui no Canal 20, hoje direto da URGS, onde acontece o seminário Liberdade e Democracia no Século XXI, promovido pela revista Voto, um importante evento para a sociedade gaúcha. Fique conosco! Walter Lídio Nunes, presidente da Celulose Rio Grandense, que vem fazendo um trabalho importantíssimo no sul do Brasil, sobretudo aqui, de desenvolvimento, de crescimento econômico, prosperidade. Diga-se de passagem, não é, Walter? São questões que estão intimamente ligadas à liberdade. Se a gente pegar os países aí, onde tem os países desenvolvidos, aqueles que realmente prosperaram são países com liberdade. Tudo começa, sobretudo, na liberdade econômica ou política e lá pelas tantas se confundem, não é isso? Bom te encontrar. É um prazer estar aqui para discutir esse tema liberdade, que está extremamente associado ao desenvolvimento, ao crescimento, à transformação social das comunidades e da sociedade. O setor empreendedor, ele precisa basicamente liberdade, liberdade estabelecida dentro de um Estado de direito qualificado, aonde os limites ficam sempre claros para efetivamente reduzir os riscos que o nosso negócio na economia globalizada tem. Especificamente no Brasil, nós temos dificuldades com a nossa competitividade sistêmica. Nossa competitividade sistêmica do Brasil deixa muito a desejar em relação a todos os países que nós concorremos. Então, o Estado de direito, o direito da propriedade é algo extremamente importante para que a gente assegure redução de risco no nosso negócio. O que é que tu achas, assim, como um otimista que eu sei que tu és, um sujeito que acredita no Brasil, o que é que tu achas que é possível fazer nessa década para que o Brasil continue com esses índices de crescimento, que se não são lá acima de dois dígitos, como China ou Índia, são muito acima do que historicamente vinham sendo no Brasil? Bom, o Brasil vive esse momento da economia mundial após a crise, quer dizer, de certa maneira a crise perturbou um pouco o andamento da economia mundial, mas, felizmente, está se recuperando, vamos dizer, a tendência de crescimento da economia mundial. Como é que o Brasil pode se colocar melhor nesse quadro? O Brasil precisa fazer uma série de reformas que se discutem diariamente. O Brasil tem várias situações em que nós temos situações anacrônicas em relação a uma realidade, a uma sociedade moderna. Nós precisamos de uma reforma tributária, nós precisamos de uma reforma política, nós precisamos de uma reforma de judiciário, nós precisamos de reformas trabalhistas, entre outras. Claro que não se pode transformar e fazer tudo isso de uma hora para outra, ou todos ao mesmo tempo, mas o Brasil precisa encaminhar essas reformas. E nós esperamos que passado esse quadro agora da sucessão, esses temas sejam retomados pela sociedade brasileira e efetivamente se ande nessa direção. Sem dúvida, neste painel, neste seminário sobre liberdade e democracia, vais falar também, tu vais opinar. O que tu traz aí para essa seleta plateia? O tema que a gente vai procurar contribuir é basicamente o estado de direito dentro da sociedade brasileira, quer dizer, o direito à propriedade, que são discussões que tem havido aí, o Plano Nacional Direitos Humanos 3, que é relativizar alguns direitos fundamentais, entre os quais da propriedade, esses temas podem oferecer ameaças ao desenvolvimento econômico, o desenvolvimento sustentável do nosso país. E eu acho que precisamos debater mais profundamente esse tipo de programa, porque eu acho que tem que ter um envolvimento amplo da sociedade, no sentido de estabelecer quais são os programas de direitos humanos que a gente quer, por exemplo. E nós entendemos que a mídia nos aponta quais são as reformas que a gente precisa ter para ter uma melhor condição de direitos humanos nesse país. É a reforma da saúde, é a reforma da educação, é a reforma da segurança, que são itens que a população reclama cotidianamente. Um abraço. Um abraço. Obrigado aí pela oportunidade. Eu tenho a grata satisfação de conversar agora com a jornalista venezuelana Lidia Elias, que é assistente do Jean-Pierre Langellet, que hoje palestra aqui no seminário Liberdades e Democracia no século XXI. É um gosto ter ela nesse programa. Para mim é um gosto. Obrigada, Gabriela. Como veis a liberdade e democracia no mundo agora? Como veis? É um conceito que se fala tanto, que está na atualidade. A prova é este simposio que espero traiga algumas conclusões, ou repetimos o mesmo sempre para estar outra vez em democracia, que é a maneira de falar de liberdade. Agora, o conceito de liberdade, eu mais bem tenho... Eu o diferencio do demodemocracia, mas, em este momento, se trata de liberdade e democracia, porque temos a liberdade de expressar-nos livremente, e isso é a parte da democracia. Mas também, no nome da democracia, podemos fazer coisas que atentam contra a liberdade. Como veis a democracia no mundo? En estes momentos, sobre todo para os periodistas, creo que temos problemas democráticamente, e não temos suficiente liberdade de expressão. Estamos vendo em países como a Asia, a China, eu diria também em meu país, a Venezuela. Então, eu acho que todos os periodistas devemos unirnos e fazer algo para tratar de dizer o que está acontecendo em cada um dos países e tratar de explicar melhor o que é a liberdade de expressão. Porque não é porque você tenha um pensamento diferente ao meu que não podemos dialogar, podemos ter diferentes opiniões, totalmente diferente, mas podemos dialogar e se pode chegar a muitas coisas. A história nos deu prudência disso, o muro de Berlim, todas essas coisas. E eu acho que, apesar de todos os problemas que estamos vivendo, temos nós, os periodistas, que ter esse optimismo, de lutar cada dia por seguir escrevendo, por seguir levando o nosso discurso. Eu acho que... Você está aqui para isso, muitas graças. Conteste a pergunta ou não? Mas não quer mais trabalhar em Venezuela como periodista? Por que não? Sim, claro que sim. Eu acho que há muitas coisas que dizer. Echar por a liberdade também. Sim. Eu não acho que neste momento, apesar de tudo o que acontece, eu acho que, sabendo expressar o seu discurso de uma maneira clara, e se algo acontece, bom, aí estamos para seguir nessa luta, de a palavra, que é o único que podemos fazer, lutar com palavras, e bom discurso. E aqui no Brasil, como você está aqui há dois anos? Tenho dois anos. Em Brasil, eu vi um país, como todo o mundo lhe diz, emergente, cheio de vitalidade, com muitos periodistas, com uma prensa dinâmica, e que vocês têm, graças a todos, uma grande liberdade de prensa e de expressão. Muito obrigada por a entrevista, é um gosto ter ela aqui. Estou muito feliz. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto